Óticas Ultra Farma, o desconto é muito bom, o atendimento é excelente e são vários endereços. Pra saber a mais perto, entra agora no site oticasultrafarma.com.br e desconto ainda melhor, né Marcos? É isso aí, nós vamos ter a semana do Ultra Descontão, é do dia 7 ao dia 12, não perca, do dia 7 ao dia 12. Já anota aí na sua agenda, aproveita porque o desconto vale a pena. Quer uma facilidade maior? Tá com a receita em mãos? Já manda pelo WhatsApp. É o 989789803. Mas já que você falou que a promoção é imperdível, dá um exemplo, fala de uma marca de óculos já com lente. Vamos falar, o óculos completo, a armação da marca MX, a lente é multifocal, o óculos completo a partir de 10 de 24,90. Presta atenção, você tem as lentes multifocal mais a armação... Da marca MX? Por? A partir de 10 de 24,90. Já manda pelo WhatsApp e aproveita, porque essa promoção é do dia 7 ao dia 12, né? Perfeito, ultra desconto. Pra saber a unidade mais perto. Site, oticasultrafarma.com.br Não é fácil demais? Então não perca essa promoção, essa oportunidade de ter óculos novo com ótimo preço e o atendimento ultrafarma. Aproveite!